Do Evangelho de São João capítulo 19 versículos 31 a 37 Era o dia da preparação para a Páscoa, os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado porque aquele sábado era dia de festa solene Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro que foram crucificados com Jesus Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água Aquele que viu dar testemunho, o seu testemunho é verdadeiro E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz Não quebrarão nenhum dos seus ossos E outra escritura ainda diz Olharão para aquele que transpassaram Caríssimo irmão, caríssima irmã Celebramos hoje a solenidade do sagrado coração de Jesus E hoje a igreja inteira se une Para realizar a jornada mundial de oração Pela santificação dos sacerdotes Aí o meu convite a que hoje todos nos unamos Em nossas igrejas, nas paróquias, em outros locais Para dedicar um tempo especial de oração Pela santificação dos nossos padres O mundo inteiro hoje reza nestas intenções Coração de Jesus O lado aberto de Jesus na cruz Dele sai o sangue, sai a água E ali se expressa neste coração do Senhor A fonte infinita de misericórdia A igreja sempre enxergou neste sangue e água A fonte dos sacramentos E a própria igreja nós sabemos Que nasce do lado aberto de nosso Senhor Jesus Cristo Ter uma devoção ao coração de Jesus A partir deste texto da sagrada escritura E também ajudados por pessoas como Santa Margarida Maria Alacoque Ou com São João Eudes Com tantas outras pessoas Que no correr dos séculos nos ajudaram A ter este sentido do coração de Cristo Identificar os sentimentos também humanos do seu coração Porque ele é Deus Mas é homem verdadeiro A forma de viver esta palavra Hoje é voltar-nos Para o coração misericordioso de nosso Senhor Jesus Cristo Neste coração encontrar a fonte Da santificação, do crescimento e da vida Para todos nós Palavras de vida eterna Amém 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 A CIDADE NO BRASIL